... para vocês sobre gamification e interfaces lúdicas. Eu queria me apresentar rapidinho aqui. Eu sou professor da SPM. Eu, na verdade, me especializei em estudo de gaming concepts, em estudo de arquitetura de games. Eu trabalho hoje junto com o pessoal da PontoMob, que é uma mobile powerhouse, desenvolvendo game para iPad, game para iPhone, aplicativo. Eu também dou aula na Miami School, lá da SPM, numa matéria que é de games também. E, na verdade, minha história é uma história de... Puta, eu gosto muito de games e eu trouxe isso para o meu trabalho. E hoje, assim, minha pesquisa de mestrado e minha futura pesquisa de doutorado é em cima de games, é em cima de um pouco do que eu quero falar com vocês hoje, que é justamente esses conceitos essenciais de gamification, interfaces lúdicas e outros nomes tantos que se dá para isso daqui. Bom, primeiro de tudo, turma, tem uma coisa que eu gosto de apresentar no começo desse tipo de papo, que é o seguinte. Hoje, na verdade, tem nome para tudo. É gamification, é advergame, é persuasive game, é news game, serious games, in-game advertising. Para tudo tem um nome para game, sempre tem um nome bonito para vender alguma coisa. Muita gente reclama disso. O pessoal aqui que é do mercado, que trabalha com isso, reclama. Ah, esse monte de nome, que às vezes é para dizer a mesma coisa. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte. Tem esse monte de nome, porque a gente, como ser humano, tem uma necessidade de dar nome para as coisas e classificar as coisas. Quando a gente começa a falar de game advertising, advergame ou gamification, tudo isso é um nome bonito, porque realmente é o que vende em um projeto quando você vai vender para um cliente, para publicidade, para enfim, para N coisas. Para isso, esse monte de nomes. Eu, particularmente, gosto de chamar essas coisas de interfaces lúdicas. Eu acho que sempre quando a gente está colocando game dentro das coisas, quando a gente está usando game para educação, game para política, game para área de saúde, de game para business, a gente está falando, na verdade, de interfaces lúdicas. A gente está colocando essas coisas aqui, elementos do universo lúdico, dentro de coisas que não são jogos. O jogo, ele entra nisso daí também. Mas é entretenimento, é faz de conta, é role playing, é brincadeira, é um monte de coisa que a gente usa, na verdade. Eu gosto, particularmente, de chamar isso daqui de interfaces lúdicas. Aqui no meio, na verdade, eu considero que abrange tudo isso daqui. Tem um ponto super importante de estudar essas coisas. O game, na verdade, o entretenimento como uma coisa séria, como uma coisa que pode ser usada para benefício de saúde, educação, que vem de encontro com as teorias de um cara que ele chama Johan Huizinga. Esse cara, ele é um historiador holandês. Ele escreveu, em 1938, um livro que chama Homo Ludens. E esse cara, na verdade, ele fez todo um estudo de como que o ser humano ele é atrelado intimamente ao ato de jogar e ao ato de brincar. A teoria que esse cara escreveu aqui, eu me apropriei só e montei aqui um gráfico dessa história toda. Basicamente, o que o Huizinga fala é que, assim, todo mundo, a gente vive num negócio que ele chama de mundo real. Que é um lugar de questionamento, é o teu trabalho, é o teu dia a dia, são os seus problemas, suas contas para pagar, suas tarefas para fazer. Só que ele fala o seguinte, que a gente se desliga o tempo todo desse mundo real para ir para lugares de entretenimento. Quando você vai para o cinema, quando você está vendo novela, quando você está conversando com seus amigos no bar, são lugares que você se desprende, você entra no que ele chama de círculo mágico. Esses lugares de sonho, de narração, de imersão, de catarse, lugares onde você, na verdade, se desliga um pouco desse mundo. Ponto um, você não consegue viver a tua vida inteira aqui dentro, você tem que voltar para o mundo real. Seria ótimo poder ficar lá, o tempo todo. Você volta para esse mundo real. Só que você volta sempre o quê? Carregado de experiência e de significado. Para um pouco, vamos pensar nisso daí. O cara, quando escreveu isso daí, em 1938, não havia internet, não havia videogame, não tinha a sofisticação de entretenimento que a gente tem hoje no mundo. Hoje, na verdade, quando a gente se apropria dessa teoria, a gente acaba entendendo o quê? Quando eu uso o game para educação, quando eu uso o game para política, quando eu uso o game para passar uma mensagem, seja qualquer tipo de game, videogame, jogo de tabuleiro, jogo educacional, na verdade, o que eu quero é que o cara, através de um entretenimento, ele saia com uma experiência positiva. Ele saia, no caso de uma marca, um produto e serviço com publicidade, ele saia com uma lembrança de marca. Se é um treinamento empresarial, que ele saia desse treinamento empresarial guardando com ele um conceito do que foi estudado, um conceito importante do que foi transmitido nessa história toda. basicamente, o que a gente está falando o tempo todo é sobre trabalhar essas impressões que têm a ver com os games dentro desse universo, que às vezes necessariamente não tem a ver com os games. Tem um outro pesquisador que diz o seguinte, para entender melhor essa história do círculo mágico, basicamente, é essa leitura que ele faz aqui. Meu, dentro desse círculo mágico, coisas ganham novos significados. Chutar uma bola numa rede dentro do círculo mágico é marcar um gol. Gera toda uma comoção numa torcida, numa paixão, enfim, você mexe com os sentimentos. A gente está falando aqui o tempo todo, né, turma, de mexer com paixões das pessoas, de entreter as pessoas, de envolver as pessoas de alguma maneira em uma coisa que é positiva para elas. Outro cara, que é o Roger Calouac, ele é um outro historiador também, ele escreveu um livro que chama Os Homens e os Jogos. Ele tem toda uma teoria também que ele diz o seguinte, tem dois universos muito distintos quando a gente estuda esses games, né. De um lado você tem o que ele chama de Paidia e de outro lado você tem o que ele chama de Ludus. Desse lado de cá eu tenho a regra extrema, jogos de tabuleiro com manuais de 50 páginas, regras que deixam aquilo o mais próximo possível da realidade. E eu tenho do outro lado a brincadeira de criança totalmente descompromissada no quintal, uma imaginação completamente solta. Acho que o grande ponto é quando você consegue equilibrar essas duas coisas aqui. Você tem regras, você tem limites, mas ao mesmo tempo você consegue envolver o cara na fantasia, você consegue envolver esse teu consumidor, usuário, funcionário, o que quer que seja, numa experiência positiva. Basicamente, né, turma, o lúdico busca em essência imersão do jogador através de múltiplas interfaces. Hoje, quando fala-se de game, pensa-se imediatamente em videogame, e na verdade isso não é verdade. A gente está agora num momento aqui que a gente está se entretendo. Você está se entretendo com coisas o tempo todo. O processo de imersão não precisa ser feito através de uma tela. Você fica em imersão quando você conversa com seus amigos, você vai ao teatro, você vai ao cinema. É maior do que game. A gente está falando aqui sobre entretenimento. Tem uma descrição muito boa, um negócio que eu gosto muito que esse autor que o Carl Kapp fala, que ele diz o seguinte, quando você está jogando o Uncharted 3, você não fala para o Nathan Drake andar, pegar um item, para ele pular. Não, você não faz isso. Você é o Nathan Drake naquele momento. Você é o personagem. Você se configura como personagem dentro daquela ação. O poder imersivo que os games têm, na verdade, desde os games mais primordiais que a gente tem até os games mais sofisticados que a gente tem hoje, o grande ponto é a imersão. Inevitavelmente, a gente vive hoje um momento histórico que, para quem aqui é da área de comunicação, deve ter estudado isso, que é uma coisa que é a famosa audiência fragmentada. Os públicos, na verdade, eles estão o tempo todo prestando atenção em mil coisas ao mesmo tempo. A gente está, meu, falando no celular, mexendo no computador, ouvindo música com um quadrinho aberto. A atenção está muito dividida. normalmente os games e outras plataformas conseguem focar a sua atenção. Por isso, elas acabam tendo esse poder imersivo. Talvez por isso o game tem propriedades que a gente deve estudar tanto para a comunicação, para a educação, para a área de saúde e para tantas outras áreas. E falando especificamente sobre essa história de gamification, que é uma coisa que apareceu na mídia nos últimos três, quatro anos, que tem se falado tanto e tem se estudado tanto, não é uma coisa nova, na verdade. Em 2003, já tinha uma empresa nos Estados Unidos que trabalhava essa ideia de gamification. E aí eu acho assim, tem uma coisa super importante nessa história toda, que é justamente o seguinte, é não tomar a ideia disso daqui como uma coisa extremamente superficial. Você pega alguns artigos, algumas reportagens de jornal em que as pessoas colocam, mas, puta, que gamification é colocar jogo em coisa que não é jogo. de uma maneira extremamente genérica. Então quer dizer que esse quadro aqui é gamificado? Tem pessoas jogando baralho aqui dentro. O cachorrinho aqui, isso é gamification também? É um quadro. Eu estou pondo jogo dentro dele? Ou isso aqui, o camarada jogando paciência no trabalho? Isso aqui é gamification, está vendo? Puta. E aí o grande ponto é a definição que quem estuda isso daí, e uma que eu gosto muito, é a do Gabe Zickerman, que é um cara que é ex-Google, que ele diz o seguinte, que é um processo de uso de mecânicas de jogos para engajar audiências e resolver problemas. Ponto um, gamification não é jogo. Ele não tem começo, meio e fim, ele não tem contínuo, ele não tem vida, ele não é multiplayer. A gente se apropria de elementos do jogo para a gente poder criar essas coisas gamificadas. Usa técnicas de games para tornar certas atividades mais envolventes e divertidas. Daqui a pouquinho eu queria mostrar alguns cases aqui para a gente discutir juntos, mas basicamente tem algumas atividades assim que a princípio elas não são tão assimiláveis, não são tão divertidas de fazer, e quando você traz alguns elementos lúdicos para dentro dela, às vezes ela fica mais palatável, ela fica mais fácil de você envolver as pessoas. Mais uma, ampla tendência de empregar mecânicas de jogos para ambientes que não são jogos, como área de inovação, treinamento empresarial, causa social e saúde. Eu não sei se vocês chegaram a ver, agora, há menos de seis meses atrás, na Bahia, o time do Bahia, Vitória da Bahia, eles fizeram uma campanha, o time do Vitória da Bahia fez uma campanha de doação de sangue junto com o governo local. A campanha, eles fizeram o seguinte, o Vitória da Bahia, a camiseta do time é preta e vermelha, são listras pretas e vermelhas, eles tiraram as listras vermelhas da camiseta, e a camiseta ficou preta e branca, e eles entraram em campo, o time entrou em campo com uma camiseta preta e branca. E os torcedores, quando viram aquilo, falaram, meu, o que é isso? Não é a camiseta do meu time. E uma pessoa com o microfone entrou e falou, meu, o Vitória da Bahia sempre deu sangue aqui em campo para vocês, agora é a hora de vocês darem o sangue de volta. Mediante as doações de sangue, a cor vermelha vai voltando para a camiseta nos próximos quatro jogos. É uma campanha de doação de sangue, eles estavam esperando um aumento de 30% de doações de sangue, eles conseguiram aumentar para 56% as doações de sangue, com um negócio muito óbvio, eles pegaram uma leitura de game, de barra de vida, tem elementos lúdicos aí no meio. O grande ponto dessa história é, todo mundo sabe que falta sangue no hospital. Todo mundo sabe que as pessoas podem morrer porque não tem sangue disponível no hospital. O grande ponto é que esses caras contaram isso de uma maneira divertida. Esses caras contaram isso de uma maneira positiva e envolvente para esse público. E isso vai além de ser gamification, tem a ver com o quanto você traz entretenimento e você dialoga dessa maneira de linguagens do entretenimento com o público que você quer atingir, com o público que você quer falar. Uso de mecânicas de jogos para aplicações que não são jogos. Que essa é o Wikipedia. Essa generalização é uma coisa que eu acho que é legal evitar e eu acho sempre que é uma visão melhor, é a visão como desse cara aqui. E tem duas palavrinhas aí que é essa questão de engajar pessoas, eu acho que é o ponto principal. a questão de engajamento é uma coisa muito forte hoje no mundo que a gente vive. As pessoas se engajam quando elas acreditam nas coisas. As pessoas elas efetivamente elas estão elas ficam imersas naquilo, elas acreditam muito, elas compram ideias porque elas estão engajadas com aquilo. Agora, tem um ponto crucial nessa história. Você se engaja com coisas que são relevantes, com coisas que de alguma maneira são divertidas para vocês e fazem valer a pena. Eu costumo dizer o seguinte, que uma vez eu estava explicando para um amigo meu essa dinâmica que você tem hoje de alguns jogos online que você compra coisas para o personagem do jogo com dinheiro de verdade. Você coloca créditos no jogo, você paga com o cartão de crédito e compra equipamento para o teu personagem. E esse amigo meu olhou para mim e falou, mas quem é o idiota que faz isso? Eu falei para ele, você está vendo pelo lado errado. O cara que compra, que é engajado em comprar arma para o personagem dele no jogo online, é o mesmo cara que compra a camisa do time que ele gosta. É o mesmo cara que vai ao cinema duas, três, quatro vezes para ver um filme que ele gosta. Você não está saindo com nada físico da experiência, é totalmente simbólico. Você não está pagando cinco dólares numa espada para o teu personagem, você está comprando cinco dólares em entretenimento, você está pagando cinco dólares num momento de entretenimento. Isso tem a ver com engajamento, isso tem a ver com quanto as pessoas na verdade são engajadas e ficam imersas nesses ambientes aqui. Quando você consegue levar isso para a educação, para a política, para causas sociais como a história da campanha de doação de sangue do Vitória do Bahia, ponto para a gente. Você contou alguma coisa relevante para as pessoas, você na verdade ensinou alguma coisa extremamente positiva para elas. Gamification usa elementos do universo lúdico, ponto, ranking, troféu. na verdade assim, no geral, área de comunicação se apropria na verdade de elementos de outras áreas. Quem aqui trabalha com comunicação sabe, você usa elementos de psicologia, de sociologia, de filosofia, você pega elementos da área de marketing, da área de games, você usa coisas. E gamification na verdade trabalha com essas coisas, usa esses elementos aqui, os elementos do universo lúdico para compor essas estratégias. E aí vem uma coisa que eu acho que é um ponto crucial dessa história toda de gamification, que é o seguinte, os games, na verdade, e eu não estou me referindo a jogo de videogame, eu acho que games em geral, tem uma maneira de ensinar. A gente aprende jogando games. As primeiras regras de convívio social da tua vida, você aprendeu jogando alguma coisa quando você era pequenininho, porque alguém falou que você tinha que contar até 10 para correr atrás dos amiguinhos que estavam escondidos, que o limite do lugar era o quintal da sua casa, você aprendeu uma dinâmica brincando, porque, claro, a gente aprende muito mais fácil quando a gente está envolvido com aquilo. E aí vem essa história que é o seguinte, os games, a gente aprende através deles. Os games têm uma maneira processual de ensinar coisas para a gente. Os games, na verdade, eles contam regras para a gente de uma maneira processual, eles têm uma retórica própria, que de alguma maneira a lógica é tão boa que a gente aprende muito com eles. E eu acho que é o seguinte, eu não sei por que não se replica esse aprendizado dos games na escola, esse aprendizado dos games nas empresas. Tem um cara que é o Gonzalo Frasca, esse cara aqui, assim, puta, eu tive o enorme prazer de conhecer esse cara pessoalmente, eu me comuniquei durante anos com ele via e-mail, via Skype, entrevistei o cara para o meu blog e tudo mais, e ele esteve aqui recentemente no Brasil, eu consegui encontrar com ele, a gente bateu um super papo, e ele é um cara que é o seguinte, ele é um ludologista, esse cara na verdade estuda estratégias de entretenimento, narrativa para games, só que hoje ele é um cara que ele está focando as atenções dele em como é que esse entretenimento vira estudo, como é que esse entretenimento pode ir para a área de educação, e eu me apropriei para não falar que eu roubei um pedaço de uma apresentação que ele fez em um TED, que eu acho brilhante, que não poderia ter outro nome, é como que a lógica dos games ensinam a gente de uma maneira única, todo mundo aqui já deve ter jogado Super Mario Bros, tá, bom, Super Mario Bros é uma coisa que assim, se você nunca jogou ele na tua vida, você pega o controle do Nintendo, e você faz o seguinte, você aperta um botão, ele anda para frente, você aperta para cá, ele anda para trás, você aperta um botão, ele pula, você aprendeu alguma coisa ali, você vai andando com ele e você encontra esse carinha aqui, você encosta no carinha, você morre, você fala, bom, se eu encostei, eu morro, então se eu pulo, eu mato ele, aprendi uma coisa, você vai andando mais para frente, você encontra outro carinha no jogo, e esse você descobre que quando você pula, o casquinho dele anda para frente, e você guarda essa informação, você fala, tá, eu também pulo, mato e o casquinho vai para frente, porque mais para frente você vai encontrar com esse daqui, que tem espinho, se você pular em cima, ele morre, mas você sabe que se você pular no casquinho desse, você mata ele lá na frente, tem toda uma lógica processual nisso daqui, tem toda uma lógica de aprendizado nisso aqui, que você não precisou ler um manual, você simplesmente foi vendo e você vai aprendendo com aquilo, você vai capturando essas informações, e eu acho que assim, de alguma maneira, os games, principalmente os games mais modernos, eles usam os tutoriais deles de uma maneira brilhante, assim, eles são completamente processuais, você aprende rapidamente, você domina a interface do jogo, depois de umas poucas horas de jogo, se você é um gamer, você está jogando alguma coisa mais experiente, você está dominando cinco, seis, sete, doze, quinze poderes do jogo diferentes, e você começa a usar aquilo com uma naturalidade muito grande, porque é processual, você aprende com isso daí, e esse outro cara aqui, que ele chama Ian Bogost, esse cara, ele diz o seguinte, ele fala que essa retórica processual dos games, é uma coisa que a gente tem que observar com muito cuidado, isso é uma coisa que tem que ser mais pesquisada, falta pesquisa disso no mundo, o quanto que na verdade essa retórica, essa coisa gostosa de jogar, essa coisa legal de se envolver, como é que a gente pega o melhor dessa experiência para você jogar em outras áreas do conhecimento, que é educação, que é política, que é saúde, como é que a gente consegue trazer essas coisas aqui, essas maneiras que os games se comportam para outras áreas, hoje, turma, nem falando de gamification ou qualquer outra coisa do gênero, mas você pegar publicidade em geral para qualquer marca, produto ou serviço, a gente está falando hoje de uma linguagem do entretenimento, as marcas, os produtos e os serviços trabalham com a ideia de humor, trabalham com a ideia de fazer festivais, eventos, está com o nome atrelado a bandas, figuras da mídia do entretenimento, da indústria do entretenimento, é linguagem, está no nosso cotidiano, a gente assimila isso muito mais fácil, por isso que tem que ser muito mais estudado. E aí, eu separei alguns cases para a gente discutir essa ideia de gamification, está claro, não é game, os elementos de games para envolver, engajar, resolver problema, e para isso, claro, essa ideia de você trazer essa linguagem de entretenimento, essa ideia de trazer essa linguagem de engajar as pessoas, algumas marcas, produtos e serviços estão usando isso de uma maneira brilhante, e a Nike é uma que está fazendo isso de uma maneira absurdamente bem feita. A Nike, inclusive, ela assume hoje o Game On World, a Nike, na verdade, ela assumiu que ela não é uma marca de produtos esportivos, ela é uma plataforma de esporte, ela é uma plataforma que não é só tênis, não é só roupa, é uma coisa que é rede social, é uma coisa que é conectada, e eu acho que o grande ponto de produto que a Nike conseguiu com isso é o Nike Plus Fuel Band. O Fuel Band, o que ele é? Ele é uma pulseira, que é isso daqui, você coloca essa pulseira e pronto. Essa pulseira, ela mede a tua atividade física, o tempo que você ficar com ela. Ela mede o calor do teu corpo, batimento cardíaco, e ele tem um acelerômetro, ela mede de onde você está para onde você foi, ela mede quantos quilômetros você andou por dia, ela mede tua atividade física quando você subiu a escada, quantas calorias você queimou, enfim, isso daqui é um negócio que a gente chama de gadget de auto-monitoramento. Fica o tempo todo com você, capturando informações. Tá, bacana, só que se essa informação se esgota nisso aqui, não tem um porquê. Qual que é o desdobramento disso? As informações que você captura com a pulseira, elas vão para uma rede social na internet. Essa rede social você consegue comparar coisas, você consegue ver os seus amigos, quantos seus amigos correram naquela semana, como é que está o desempenho físico dos teus amigos em relação a você, você consegue colocar metas para você cumprir, se você corre cinco quilômetros numa semana, dez quilômetros na outra, você ganha medalha, você ganha ativement, você ganha troféu, você pega coisas dos elementos do game e coloca dentro dessa interface, não faça uma promessa, cumpra um objetivo. Essa ideia do Nike Plus Fuel Band é uma ideia de que a Nike simplesmente pegou o conceito da marca dela, que é superar limites, que é vencer obstáculos, que é spot, e traduziu num produto que ele inclusive compara você com atletas famosas, ele compara você com o corredor top do mundo, e você consegue ver o quão distante você está do cara. Ou seja, é uma plataforma que é integrada, você pode compartilhar no Facebook cada recorde que você vence, porque, claro, isso daqui também é uma experiência social, e isso é super importante, essa questão de dividir as coisas com o mundo. A gente, na verdade, vive num momento histórico, a brincadeira, as pessoas vão comer qualquer coisa, tirar foto, eu estou num lugar, eu preciso dar check-in, eu preciso contar para o mundo quem eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo. A Nike entendeu muito bem isso e colocou nesse produto aqui. Outro produto que, na verdade, não é tão, assim, não chega, na verdade, a ser tão preciso, mas é o E-Fit da Nintendo. O E-Fit da Nintendo também, ele mede tua altura, teu peso, ele te coloca para vencer desafios, para fazer exercício na frente da televisão, ele também está ligado numa rede social de usuários de Nintendo Wii, ou seja, é uma experiência social também nessa história. outro que trabalha essa ideia de 10 entre 10 livros que trabalham com gamification, trazem o caso do Foursquare na pauta. O Foursquare, na verdade, ele é o outro que entendeu essa sacada de trazer linguagem de game para dentro da interface dele. O Foursquare, na verdade, originalmente, ele era um aplicativo que eu dava check-in num lugar e eu precisava que alguém que estivesse na minha lista tivesse dado check-in no mesmo lugar para a gente poder ver que a gente estava no mesmo lugar. E aí, você sai gritando atrás da pessoa, não é muito prático. Aí eles começaram a entender o seguinte, pô, para lá, e se as pessoas de alguma maneira a gente desse pontos? Tem lugares mais raros, tem lugares que ele frequenta mais. Putz, e se o cara dá 10 check-ins e ele ganha um badge, uma medalha? Isso não é novo, isso aqui vem de escotismo. O escoteiro, há cento e poucos anos atrás, aprendia a fazer todos os nós lá, ganhava um negócio para costurar na roupa dele. É isso. Só que agora é digital, é uma figurinha, um álbum de figurinha que você completa com essas coisas e agora você compartilha no Facebook, você compartilha no Twitter, você pode comentar, pode curtir, você ganha coisas assim. O que gera também até o fenômeno contrário. Tem uma galera hoje que, de um núcleo de estudos da PUC, que é um pessoal que estava estudando a pessoa que é assim, que é o viajante de check-in. O cara viaja para os lugares assim, vai para Paris, vai para, eu preciso ir no Louvre. Mas você gosta de arte? Não, mas eu preciso dar um check-in no Facebook, eu preciso contar para as pessoas no meu Facebook que eu estou no Louvre e ganhar a medalhinha, o que quer que seja. Sim, as pessoas competem, as pessoas se engajam e eles usam muito bem essa história toda. O produto ganha força, o aplicativo, ele ganha, ele vira rede social, ele vira uma experiência, na verdade, dentro daquela ideia de você estar num círculo mágico, estar experimentando uma vivência de entretenimento dentro dessa história toda. E aí, educação. Isso aqui é uma escola de Nova York, Quest to Learn, é uma escola que todos os processos pedagógicos são pautados em cima de games. A aula de geografia, na verdade, ela é feita toda baseada em games que usam mapas, em games que têm a ver com viagem no tempo, quando você está falando de história, em jogos de videogame. 80% das atividades da escola são feitas através de jogos de tabuleiro, jogos de videogame, jogos que as crianças inventam, jogos físicos, a aula de educação física, na verdade, é pautada em cima de desafios que eles têm que cumprir. Pegaram isso daí e é uma escola experimental de Nova York, em que eles estão tentando metrificá-la, existe há poucos anos, em que eles estão tentando metrificar o seguinte, putz, é possível em si, o aprendizado hoje, né, ele se torna melhor através dos games. Tem uma coisa que é fato, gente, assim, eu sou professor, e tem alguns alunos meus aqui na plateia hoje aqui, eu sou professor, e uma coisa assim, que é fato, eu acho que assim, sempre vai existir alguém falando, alguém ouvindo, ok, tem até aquela história, né, se o Isaac Newton, ele viajasse no tempo e viesse pra cá hoje, ele ia ver avião, ele ia ver prédio, ele ia ficar meio chocado, mas tem um lugar que ele ia ficar confortável, numa escola, porque é a única coisa que não mudou desde a época dele, é uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, sentada e escutando. Agora, existe uma coisa que eu acho que assim, que precisa ser estudado nesse processo todo aqui, que é como passar um conteúdo de uma forma mais lúdica, como envolver melhor, e aí você tem N retóricas, N maneiras, N atividades, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser começado feito lá pra trás, né, essas gerações novas, assim, essa ideia da audiência fragmentada, ela se perde cada vez mais, né, nesse mundo onde tudo se fragmenta, onde tudo está disperso. Essa daqui, que é a ação lá que eu falei pra vocês do Vitória da Bahia, a cada jogo, as doações de sangue aumentando, as cores vão voltando pra camiseta, né, você tem uma barra de progressão de vida, no site ele trabalhava muito com aquela ideia, assim, de você poder acompanhar em tempo real as coisas, as doações, as porcentagens, era uma interface, toda uma interface ligada a um mundo de games, né, enfim, isso aqui tudo, pra gente, na verdade, começar a entender um pouquinho que sim, né, a gente não só pode, como deve começar pensar mais em como ligar essas estruturas de entretenimento às áreas mais diversas de estudo e de trabalho. Eu queria mostrar pra vocês, isso daqui é um projeto que eu tô trabalhando nesse momento, ele é o Beta do Beta, ainda, é um projeto que eu tô desenvolvendo junto com o pessoal da PontoMob, é um aplicativo pra pessoas que tão parando de fumar. A gente, na verdade, tava discutindo um dia, fazendo um grande brainstorm lá, e a gente falou, bom, se a gente começar a pensar numa estrutura de como é que poderia ser um aplicativo pra ajudar as pessoas a parar de fumar. Como o pessoal de lá sabe que eu estudo essa parte de gamification, essas coisas todas, falaram, meu, como é que a gente consegue trazer esses elementos, fazer uma coisa legal nesse sentido? Eu vou mostrar pra vocês, é um vídeo demo, na verdade, da ideia aqui que a gente tá trazendo, e eu vou explicando um pouquinho. Basicamente, nossa ideia que é o seguinte, hoje no mundo, bilhões e bilhões de cigarros são fumados todos os dias, e tem um grande ponto nessa história que é o seguinte, parar de fumar não é uma coisa divertida. Quem aqui fuma, já tentou parar de fumar, sabe que não é uma coisa divertida. A experiência de parar de fumar, às vezes, falta um empurrãozinho pra pessoa. E aí, a gente tava na época discutindo, como é que isso poderia ser mais legal? E a gente teve essa ideia de fazer o quê? Um aplicativo pra celular, porque o celular tá sempre com a pessoa, só que a gente precisava dar um jeito, na verdade, de ligar melhor o ato de fumar com o celular. Então a gente criou um aplicativo, que na verdade você coloca teu peso, tua altura, quanto cigarro você fuma, cria um avatar, aqui seu, e é o seguinte, tem um gadget que funciona junto com o aplicativo, é uma carteira que você põe seu cigarro dentro, e toda vez que você, você sincroniza a carteira de cigarros com o teu smartphone, e sempre que você abre pra pegar um cigarro, ele manda um sinal pro teu smartphone. Ele computa isso. Na interface do game, o que acontece? O teu personagem perde vida quando você fuma, seu personagem na verdade é assim, e você vai recebendo uns avisos aqui embaixo, você recebe coisas que você pode compartilhar em redes sociais, você, até que seu personagem perde uma vida, mas se você também não fuma, o seu personagem vai ganhando vidinha, você vai ganhando coisas ali, você vai ganhando na verdade badges, você vai ganhando achievements que vão falando putz, legal cara, você tá conseguindo, né? Principalmente porque a gente observou o seguinte, hoje na verdade, e contar um pouquinho, de onde veio essa história toda. Eu comecei a olhar alguns amigos meus no Facebook que estavam assim, parando de fumar, e os caras, eles colocam, as pessoas colocam assim, puta, dois dias sem fumar, puta, três dias sem fumar, e a galera, é uma experiência social parar de fumar. As pessoas querem contar, as pessoas querem dividir, a gente falou, pô, e se o cara conseguisse dividir isso daí de uma maneira mais adequada? E se as pessoas conseguissem fazer isso daí de uma maneira mais legal, mais divertida? E a gente tá montando agora, na verdade, é o beta do beta, a gente tava testando essa semana, já tá funcionando, assim, e vai ser bem legal. Tem um cliente por trás que vai ser patrocinador e tudo mais, mas a ideia é justamente isso, né, assim, todo mundo sabe que fumar faz mal. Parar de fumar é um saco. A gente não tem a mínima pretensão de que com isso daqui as pessoas efetivamente vão parar de fumar, mas é uma coisa pra ajudar as pessoas, é uma coisa, na verdade, pra motivar um pouco as pessoas. o Nike Plus Fuel Band, eu tenho entrevistado algumas pessoas que usam o Nike Plus Fuel Band e é muito engraçado que as pessoas falam assim, ah, eu pus uma meta de correr 15 quilômetros na semana, mas eu corri 14, e naquele dia eu saí pra dar não sei quantas voltas no quarteirão pra poder bater essa meta e poder vencer o que eu coloquei pra mim. é uma coisa que te motiva, né? O tempo todo você tá fazendo aquilo consciente, motivado, consciente. Então, basicamente, essa é a ideia, assim. Não é game. Tanto a Nike quanto esse daqui tem elementos, tem barra de vida, tem vida do personagem, tem o personagem, tem o avatar, mas definitivamente, assim, não é um game, né? A gente tá falando de uma interface lúdica, a gente tá falando de uma... a gente tá se apropriando desses elementos dos games pra tentar deixar essas atividades pras pessoas melhores e mais fáceis. Bom, tem alguns livros aqui, tem algumas referências sobre o assunto, tem alguns sites, tem alguns blogs, e tem muita leitura sobre isso, tem muita picaretagem, tem muita gente estudando sério, é legal ler de tudo pra você também ter uma opinião bacana, e eu acho que, assim, é uma coisa que tá longe de ser uma verdade absoluta, eu acho, assim, que tá longe de ter um começo, de estar muito no começo isso daí, e precisa ser muito mais estudado, precisa ser muito mais, na verdade, a gente precisa, na verdade, se engajar mais pra estudar isso daqui, pra poder constituir, assim, um capital real, assim, pra poder dizer, puta, isso funciona, isso aqui não funciona. Quem quiser esse material, quem quiser essas coisas, manda e-mail pra mim, vicevader, arroba gmail.com, pode me adicionar no Facebook, pode me adicionar no Twitter, responda mensagem, responda e-mails, tem alguns blogs aqui, que eu escrevo, alguns blogs que eu colaboro, e aqui tem dois livros que eu escrevi, um é o ludificador.com.br, o outro é o dosesludicas.com.br, eles são PDF free pra download, pode baixar, totalmente de grátis aqui, e entre alguns assuntos, tem um pouquinho disso que eu falei aqui hoje com vocês. E eu queria aproveitar esse tempinho aqui pra perguntas e pra gente também bater um papo, que eu falo pra cacete, e daí vocês também falam um pouco. Queria agradecer, obrigado, aí, obrigado, Edu, obrigado pelo convite, obrigado todo mundo aqui, valeu. E quem quiser fazer perguntas, temos um microfone aqui, a gente papeia. Temos aqui uma primeira pergunta. como é que você chama? Marcos. Marcos, como você é o primeiro cara que perguntou, eu vou dar de presente pra você o meu jogo novo de tabuleiro Octo aqui pra você. Caraca, valeu. Porque foi o corajoso que perguntou primeiro, ganhou o jogo aqui. É uma festa de prêmios, eu vou sortear um carro daqui a pouco aqui, pode começar. Podia ser o último, então. A minha dúvida é assim, eu trabalho numa empresa no interior de São Paulo, em Bauru, e recentemente a gente está construindo, e eu trabalho com educação. Cara, eu estou me sentindo uma madona com esse negócio aqui. Cara, eu estou falando. Fala. E a gente trabalha com vários projetos orientados à educação, recentemente nós temos criado muito projetos de games. No caso, substituir, não substituir, mas funcionar como auxílio, o professor criar um game, um objeto educacional que funciona. Então, são várias pessoas profissionais envolvidas para criar isso. Há pouco tempo, está vindo uma outra demanda que são de empresas. por exemplo, instituições, por exemplo, corpo de bombeiro, polícia militar, que eles têm um material que são 100, 200 páginas em PDF, e é um treinamento. Então, para eles é difícil. Então, ver esse material para a gente também elaborar games, para substituir. Ao invés de fazer 200 páginas em PDF, você cria um game bem elaborado. Qual que é o problema? é claro que a gente não tem essa maturidade em entender todo esse conteúdo, mas na hora de premiar a pessoa. Porque não é tão difícil você pegar aquele conteúdo e fazer uma animação, fazer um... O problema é no público adulto, né? Como que você vai premiar aquilo? O que vai motivar ela a querer... Como que eu posso pesquisar isso? Como que eu... Olha, eu costumo dizer o seguinte, não tem fórmula mágica para fazer essas coisas, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, hoje, na verdade, quando a gente fala sobre premiação e prêmio no geral, assim, a gente está falando muito de coisas simbólicas nessa história toda. Pegando a ideia do Foursquare, o Foursquare, na verdade, ele trabalha essencialmente com valores simbólicos, assim, ok, ocasionalmente você vai em um restaurante e quando você dá o check-in, você ganha sobremesa, você ganha um benefício físico, mas via de regra o que você compartilha dentro dele, as badges, é um negócio totalmente simbólico. O que eu costumo dizer é o seguinte, pensando em jogo educacional, pensando em jogo para o corpo de bombeiros e tudo mais, o que você consegue inserir dentro do jogo, acho que esse é o questionamento para ser estudado, o que você consegue inserir dentro do jogo que efetivamente seja legal, por exemplo, do cara compartilhar no Facebook dele? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se alguém aqui joga Xbox, joga PS3, mas existe uma rede social que se chama Raptor, que na verdade ela conecta os seus videogames e tudo que você ganha de Ativement, de Trophy lá no meio, ele junta e compara com seus amigos e você pode compartilhar no Facebook. Tem gente que tem um puta significado colocar lá que, meu, sabe lá, acabou de cumprir todos os troféus de ouro no jogo X. Ele gosta de contar isso para as pessoas. Uma amiga minha uma vez estava participando numa promoção nos Estados Unidos do seriado Walking Dead que na timeline dele apareceu, meu, fulana acabou de ser, meu, infectada, meu, está virando um zumbi, ajude ela. Falei, cacete, o que é isso? Minimamente você clica para ver o que aconteceu, o que é isso daí, porque zumbi é um tema muito legal, assim. Ah, bacana, vou ver. O que esse cara compartilha, na verdade? Eu acho que esses jogos de entretenimento, esses jogos, na verdade, são esses serious games, esses jogos que, na verdade, você traz esses valores de educação, de aprendizado, de treinamento, de alguma maneira, assim, tem essa possibilidade de premiação, assim, ou na verdade, você liberar algum tipo de informação exclusiva para esse cara, né? Você conseguir dar algum benefício físico, porque ele assumiu, porque ele cumpriu X missões, e ele ganhar alguma coisa que seja relevante, uma medalha, alguma coisa assim, mas eu acho que assim, são as duas maneiras, ou você vende coisas simbólicas para esse cara, que ele compartilha na rede social dele, ouça, Bela, eu, pegue coisas relevantes, né? Dando um exemplo para você, há um tempo atrás, junto com o pessoal da FBs, a gente fez um treinamento para Ford, para vendedores da Ford, eram equipes de vendedores de Ford Fiesta, então, era um quiz game para vendedores lá dentro, sei o que, aí tinha perguntas sobre o carro, tal, que durante o dia a galera ia respondendo, aí quem respondia primeiro, tinha uma competição, tinha um ranking, que você via o teu parceiro do teu lado, quem que estava primeiro, final da semana, sempre tinha assim, quem fazia o melhor ranking de pontos, você podia ganhar, tipo, uma camiseta do teu time, você ganhava, puta cara, uma bola de futebol, não sei o que, tinha prêmio físico, dentro da Ford, né? Eu acho que assim, é questão de ajustar os dois mundos, assim, na questão da premiação, né? Muitas promoções, na verdade, muita coisa que a gente vê hoje, assim, mesmo jogo de videogame, a premiação é você saber o final do jogo, a premiação é você ver o que aconteceu no final, você terminar aquilo e falar, putz, legal, cara, o prêmio é esse, né? Eu acho que é ponderar o que que o simbólico importa pra esse público. Acho que é por aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Tereza, eu sou psicóloga e orientadora... Ana Tereza, você que é a segunda que perguntou, você vai ganhar, deixa eu ver o que temos aqui, você vai ganhar o meu primeiro livro, o Ludificador, olha só, cara, ganhou aqui, ganhou, eu tô descalça. Ganhou, parabéns, tá bom. Você é psicóloga? Eu sou psicóloga. Eu vou falar com você depois, então, você é quadro de graça. Pode vir, por favor, daqui a pouco eu te dou meu cartão. Por favor. E eu sou orientadora educacional, então trabalho com crianças, e o que eu tenho observado na minha experiência... Na verdade, você é tipo, o seu trabalho também é domadora de animais, assim, né? Não é só assim, você trabalha com crianças, assim, bem pequenininhos, 4, 5 anos. Muito bom. Na minha experiência, tanto na clínica, quanto com as crianças, o que eu observo com aplicativos e jogos desse tipo, é que um grupo, eles têm uma adesão muito rápida, mas que termina muito rápido, e o outro grupo segue até o final, né? Como que a gente, que estratégia a gente pode utilizar para que esse grupo, que se vicia rapidamente naquilo e faz muitas vezes, mas deixa de fazer logo, continue. Então, quando você fala do negócio do cigarro, imagino que muita gente, no começo possa aderir, mas alguns saiam do negócio rápido, entendeu? E não tem essa continuidade necessária. Aí é um ponto-chave dessa história que eu até esqueci de falar, e agora você mencionou, e eu acabei lembrando, que é o seguinte, tem uma coisa que é crucial também nessa história toda, que é assim, você pode ter a interface mais legal do mundo, você pode ter o Nike Plus Fuel Band, você pode ter lá o aplicativo que você abre a carteira de cigarro, acontece um negócio, você pode ter o iFit, que você faz ioga na frente da tua televisão, é ok, só que existe uma coisa assim, que eu acho que é essencial nessa história, que é conteúdo. O conteúdo dessa história é muito importante. A plataforma da Nike, do Nike Plus Fuel Band, na verdade, ele não só pega as tuas informações e joga e compara, mas ele também fica te dando dicas de como melhorar a tua performance. Ele fala assim, você fez isso daqui, se você tiver com esse tênis Nike, você consegue fazer melhor. A Nike faz toda uma pesquisa, ela ajusta um conteúdo, para que aquilo não seja só um uso passivo. No caso do Foursquare, o conteúdo é gerado pelo próprio usuário de quem está naquilo lá. A pessoa que deixa a dica do restaurante que foi, o cara que vai lá e fala, meu, puta, aliás, tem uma história sensacional, eu estava com ele aqui, uma vez nós estamos comendo um Habibs, a gente deu um check-in no Habibs, já assim, é, garçom cheira mal e cozinha tocando forró alto, peça e leve para casa, caia fora. É sensacional, né? É muito bom. As pessoas deixam assim, o conteúdo das pessoas que fazem disso daí. No caso lá do aplicativo de parar de fumar, cada vez que você ou abre ou não abre o negócio por um tempo, tem um conteúdo, tem uma mensagem que você escuta, tem uma coisa que vem lá. Aí quando a gente está falando de criança, especificamente, eu tive uma experiência com, eu fui participar de um grupo de pesquisa de Alma Chips uma vez, e eram garotos e garotas de 8 a 11 anos de idade, né? Meninos e meninas. E foi muito curioso pelo seguinte, a entrevistadora virou e falou o seguinte para as crianças, vocês usam tecnologia? E todas elas falaram assim, não, 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 não. Ok, o que vocês usam? Aí começou, não, eu sincronizo o meu smartphone com o World of Warcraft quando meus amigos estão online e tal, não sei o quê, aí a mulher perguntou, isso não é tecnologia? E eles falaram, não, a tecnologia para eles é um robô que vai para Marte. Aí sim, agora smartphone é tecnologia? Não, é paisagem para esses caras, né? Eu acho que tem dois pontos nessa história toda. o que é relevante para esse público? Porque aí você consegue traduzir a linguagem dele para conteúdo. O que é relevante para ele? O que ele gosta? Que game que ele gosta? Que desenho animado que ele gosta? Do que ele gosta de brincar? O que surpreende ele? E eu acho que assim, é achar, na verdade, um meio termo, na verdade, assim, desse conteúdo para trazer isso para dentro. É uma lógica mesmo de publicidade, assim, de você levar uma mensagem para um público-alvo. O que é relevante para ele prestar atenção naquilo, né? Outro dia desse eu estava vendo, né, o pessoal no Facebook falando, é, não entendo como as pessoas podem assistir Big Brother. Então aquelas pessoas assistem porque elas se divertem com aquilo lá. Ponto. De alguma maneira, aquele conteúdo faz sentido para elas, né? Talvez a mesma pessoa que falou isso, alguém olha e fala, meu, como é que esse cara fica 10 horas no videogame? De novo, né? São valores diferentes, mas aquilo te entretém de alguma maneira. Acho que esse é o ponto, assim, acho que é achar o... O que é conteúdo relevante para o público para trazer para dentro? Falando só especificamente sobre treinamento empresarial. Tem uma empresa aqui de São Paulo que se chama Games for Business. Eles desenvolvem jogo para treinamento empresarial. E uma vez eles falaram, não, a gente quer desenvolver um treinamento, tal, para o cara aprender logística, tal. Para. Para. O cara não vai aprender logística por causa daquilo. Não é em meia hora jogando um jogo de tabuleiro que ele vai aprender. Aquilo pode reforçar. Quando a gente fala sobre um aprendizado, Puta, tem ótimas coisas, simuladores de voo, que realmente, só que você passa horas naquilo, um aprendizado muito mais denso. Agora, ter, assim, a presunção de que você vai fazer um jogo de tabuleiro, que o cara vai jogar, ou que seja um jogo eletrônico, o cara brinca meia hora naquilo, e ele vai aprender, vai virar um especialista, não. Reforça conceitos. E aí vem o ponto. O cara, ele vê uma palestra sobre o assunto, ele, talvez, ele leia um material sobre o assunto, e ele também joga o jogo. Putz, aí, legal. Talvez o jogo seja o que consolida toda a história. Mas é uma peça importante. Eu acho que isso é outro grande problema, né? Quando a gente traz, assim, o game para a discussão. Muitas vezes parece que o game vai resolver tudo. Parece que você vai criar essa interface lúdica, o cara brinca por ilegal. Meu, eu joguei horas de um jogo de Nintendo DS, que era, putz, era um jogo de cirurgia, chamava... Esqueci o nome agora. Como? Delta Center? Calma, Trauma Center, verdade. Trauma Center. É que eu baixei o jogo, mas era em japonês, eu ficava brincando lá. Eu não me sinto confortável para operar ninguém, porque eu fiquei jogando aquilo horas ininterruptos. Mas, mas, eu aprendi que existe a válvula tricúspide. Eu aprendi que tem ventrículos, eu aprendi que tem cavidades auriculares. Eu aprendi uma informação, mas aquilo não me habilita. E, então, acho que é um pouco isso, assim, sabe? É dosar exatamente o que é esse conteúdo relevante para trazer dentro da interface lúdica. Mais perguntas? Oi. Olá. Meu nome é Natália. Você vai ganhar o meu segundo livro, o livro Doses Lúdicas. Olha a capa que sensacional, cara. Uma seringa com dados, cara. Ganhou. Muito bom. Para você. Agora acabaram os prêmios, gente. Não tem mais. Ninguém vai perguntar, né? Então, eu sou da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Fala mais alto no microfone. Eu sou da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. E a gente está estudando formas de sistematizar a gestão da inovação nas indústrias lá. E aí eu queria, se você puder, trazer mais exemplos, assim, de gamificação na área empresarial. E também saber como engajar funcionários em metas sem cair em problemas legais trabalhistas. Olha só. Na verdade, eu vou depois, eu vou te passar, na verdade, depois. Três sites de três empresas aqui de São Paulo. Uma é a Games for Business e a outra é uma empresa que chama Aenova. Esses caras da Aenova, hoje, eles se especializaram em simuladores. E eles estão trabalhando com grandes empresas. Eles trabalham com a Fensa, que distribui Coca-Cola. Eles trabalham com a Natura. E esses caras estão fazendo o quê? Eles trabalham com treinamento e simuladores empresariais de grande porte. Então, na verdade, o que esses caras fazem hoje, assim, eles têm toda... Por exemplo, eles operacionalizaram numa interface que usa elementos de games. todo um treinamento de uma vendedora da Natura que ela pode fazer usando uma interface digital. Eles têm um treinamento de trade marketing para a Fensa, para a Coca-Cola, que é o seguinte, o cara que ele vai no ponto de venda é um treinamento em que, assim, ele aprende a posicionar o material promocional da Coca-Cola dentro do ponto de venda. E o simulador dá uma nota para ele se ele fez certo, o que ele errou. tem isso também. Eles constroem de uma maneira que o cara recebe um feedback daquilo lá. E são caras que, na verdade, também têm um foco muito grande na parte de logística. Eu desenvolvi, junto com esse pessoal da Games for Business, um treinamento de vendas para o Pão de Açúcar. Que era, na verdade, o quê? Era baseado também em pontos, missão que o cara cumpria dentro lá da interface do jogo. Muito simples, mas ao mesmo tempo que, assim, sempre que o cara erra alguma coisa, ele recebe, na hora, o input positivo de como é que ele faz certo aquilo. Não tem ganhar, não tem perder. Tem um fazer certo ali no meio, né? E depois eu vou te passar. Porque, assim, esses sites tem, assim, tem cases dos caras lá, tem os exemplos, daí tem todos os links para você brincar, daí você consegue ver com mais calma. Inclusive, eles fazem muita coisa ligada à sustentabilidade, a outros assuntos, assim, ligados, tipo, dentro do ecossistema da empresa também, que tem a ver. Jogos que te ensinam, na verdade, como é que você diminui a emissão de carbono dentro da tua empresa, numa interface lúdica também. Porque essas coisas são chatas via de regra, né? Mas é verdade, assim, sabe? É um saco falar dessas coisas, assim. Então, é muito bom quando você consegue trazer uma maneira divertida de falar disso daí. Então, assim, eu acho que esse também é um grande ponto. Aí eu vou te passar depois os sites dessas duas empresas que acho que você vai... Aí você consegue, inclusive, eles têm toda uma... Eu não ganho comissão para isso, são só amigos meus, mas eles têm todo um aporte lá dentro, assim, para dar suporte, apoio, e eles desenvolvem as interfaces. E aí eu acho que pode te ajudar para caramba também nesse sentido. Mais alguém? Eu queria saber como é que você entrou nessa parte de gamificação, como é que foi o início e como é que o profissional que está começando agora pode buscar estudo nessa área de experiência de usuário e como ele pode se nomear na hora de buscar um emprego, na hora de buscar alguma proposta, né? Como é que ele pode se dizer, né? como profissional de gamificação, de experiência de usuário lúdica? Olha, eu costumo dizer assim, eu não sou profissional de gamificação, assim, na verdade, uma das coisas que caem no meio do pacote é isso, né? Hoje, na verdade, assim, aqui no Brasil, via de regra, formalmente, a gente não tem indústria de games. Não existe. Formalmente. Agora, você tem hoje, na verdade, duas vertentes muito importantes. Uma delas é mobile powerhouse. pessoal que hoje está focando no desenvolvimento de aplicativo, que está focando no desenvolvimento de soluções mobile. Pô, isso é uma brecha muito legal para você trabalhar esses conceitos, né? Está pipocando um monte de empresa pequena, média, grande, que trabalha com mobile, que é uma porta de entrada muito legal para esse mercado. Segunda coisa, jogo de treinamento empresarial. Muita empresa procurando empresas que formatam jogos, que formatam treinamentos nesses formatos diferenciados. Puta, outro caminho para entrar. Eu acabei entrando nessa história toda, eu comecei a trabalhar com internet em 99, eu trabalhava num canal de entretenimento do Terra, na época, e a gente começou trabalhando com quiz game, com um canal que era muito simples, era muito, na verdade, primário, tudo lá, mas foi uma época que eu começava, pô, está legal, internet eu consigo desenvolver game, que eu não vou conseguir fazer para Playstation, não vou conseguir fazer para computador, mas na internet dava, que é outro braço também. Hoje, na verdade, quando você pega publicidade, você tem muita ação de comunicação que é focada em cima de games, que é game promocional, você tem, puta, adver game, game da Coca-Cola, que é outro braço nessa história. O que eu acabo fazendo nessa história toda? Um pouquinho de tudo, né? Agora, no meio do ano passado, eu fiz um game para Danoninho, crianças jogando, para jogar junto com os pais no site da Danoninho, junto com a agência Wonderman. Putz, adver game, interface em flash, super simples, projeto de gamification para parar de fumar junto com o pessoal da PontoMob. Putz, outra linha, tem que conhecer de tudo, né? E, assim, eu sou super partidário do autodidatismo, cara, eu acho que tem que ler, cara. Assim, eu sou partidário do leia, leia, leia muito, leia livro, leia blog, leia livro de game design, leia livro sobre teoria de jogos, leia livro de gamification, leia livro sobre quem não estuda games, critica games, leia blog de quem está fazendo game, jogue videogame, né? Eu acho, assim, que, basicamente, assim, é isso. Tem um monte de curso hoje, tem curso de game design, você tem algumas coisas que abacam isso daí, mas acho que, em essência, é ler, sabe? É pesquisar, é pegar, é se envolver nessas coisas, assim. E eu acho também que é o seguinte, hoje, mas hoje, na verdade, assim, eu vejo a área de mobile com uma puta oportunidade, até porque, assim, a gente bateu agora, no começo do ano, 220 e poucos, 220 e poucos milhões de linhas ativas de celulares no Brasil, né? E disso daí, aproximadamente, mais da metade já é smartphone. Então, assim, esse mercado de aplicativo, esse mercado de soluções mobile, onde o entretenimento entra também, eu acho que é um campo muito relevante para começar a estudar, eu não sei qual é a tua praia, se é programação, se é interface, roteiro, o que que é, mas, assim, é conhecer um pouquinho de tudo e se especializar numa coisa para ir nisso daí. Não se pensar, é entretenimento, não é game, não é gamification, é como colocar entretenimento nessas coisas todas. Oi, é... Eu não tenho nenhum presente para você. Ah, que droga. Eu te dou um cartão meu depois. Ah, briga. Eu sou o Cadu, eu sou designer de uma startup de gerenciamento financeiro e a gente pensou em... A gente ainda está pensando em como aplicar na nossa, mas uma das nossas grandes preocupações é sobre privacidade, que a gente vê muitas pessoas, clientes nossos, muito duvidosos, muito questionadores acerca de segurança. Existe alguma... algum case específico, alguma premissa de gamification que favoreça a privacidade, que muitas vezes a gente vê essas ações acabam mais expondo do que protegendo as pessoas. É, aí eu acho o seguinte, né? Tem... Eu gosto muito daquele cara que, assim, ele tem Facebook, tem Twitter, tem Foursquare, tem Instagram, ele tira foto, assim, de tudo, com a namorada, tal, aí ele pega, compartilha em tudo que é lugar, aí depois ele reclama que ele não tem privacidade no Facebook. Que é, pera lá, né? Assim, você compartilha, meu amigo, é muito simples, né? É só você não colocar nessa história toda. Meu, eu acho assim, eu já passei, assim, por promoção, eu já fiz promoção de web para cliente que falou assim, puta, meu, mas eu não quero que as pessoas fiquem falando da minha promoção. Pô, cara, mas é bom isso daí. Não, mas eu não quero, eu quero manter uma privacidade da minha empresa, tal, não sei o quê. Cara, então não faz digital. Então não faz digital, porque essas coisas, elas escapam, sabe? Elas, sabe, eu acho que, assim, tem que ponderar muito o que é o objetivo do cara nessa história toda. Porque se ele quer uma coisa muito privada, que usa mecânica de games, ele tem que fazer na intranet dele. Esse negócio da Ford que eu falei que eu fiz para o Ford Festa, a gente fez na intranet da Ford, os caras só acessavam de dentro da Ford, de um computador da Ford, com o e-mail dele da Ford e com a senha do e-mail dele da Ford. Pronto, ele acessa lá e beleza, os dados estão todos lá, as coisas ficam todas lá dentro, guardadas num banco de dados lá dentro e tal. Ok. Agora, assim, acho que esse ponto da privacidade é um negócio muito questionável quando a gente fala de mídia digital. O cara quer fazer, ah, eu quero fazer game, quero fazer treinamento, mas eu quero manter uma puta privacidade. Então, putz, então, intranet, se seca, blinda, só joga dentro da empresa porque fica complicado de trabalhar em isso. Mas eu vejo isso daí desse jeito, assim, mais ou menos. mas eu nunca tive especificamente ninguém que chegou e achou ruim o fato ou pediu que fosse um negócio ultra blindado, ultra seguro nesse sentido. Opa. Mas... Tudo bem? Uma perguntinha, tu tem algum exemplo de algum jogo que tu fez especificamente pra marca onde as pessoas começaram a roubar muito do jogo e como é que foi que vocês solucionaram isso? Foram contra eles ou mudaram o jogo? As alternativas? Em 2005, 2007, 2008 e 2010 e 2004 também, junto com o FBiz a gente criou uma ação que era o Vivo em Ação, era uma ação pra vivo, que era um game via SMS, era um game de detetive que você jogava na verdade naqueles moldes daqueles livrinhos que você, ah, se você quer abrir a porta vai pra página 30, se você quer subir pra o sótão vai pra página 50 só que a gente fez uma dinâmica dessas árvores de decisão com SMS o cara era um detetive no jogo ele entrava lá e aí ele ele ia jogando ele ia recebendo SMS ele ia, mande um se você quer abrir a porta mande dois se você quer subir no sótão e ele ia jogando desse jeito em momentos específicos do jogo ele tinha que responder um enigma então ele chegava lá daí a gente falava putz, meu, ó tem uma chave e é um anagrama as palavras são em barra você tem que montar a palavra certa a ideia disso é que se o cara não sabia responder ele consultasse serviços da Vivo ele ligasse pro Vivo Informa e ele paga o jogo ele joga de graça o SMS é de graça mas ele quando ele tá com dúvida sobre qual resposta pra continuar avançando no jogo ele podia pagar pra ligar pro Vivo Quiz pro Vivo Informa essa era a dinâmica tá, ponto um dessa história tinha comunidades na 2004 pra 2007 tinha Orkut uma comunidade o Vivo em Ação tinha alguém que terminava e punha as respostas do jogo lá colocava né e aí inocentemente a gente não previu isso né nessa história toda e ele falou puta, e aí cara o que a gente faz? bom vamos ver o seguinte na verdade a gente descobriu inevitavelmente esse tipo de coisa né sempre que é promoção não adianta tem um cara que ele encontra um jeito de achar a resposta tem um cara que ele encontra um jeito de bular isso daí ele vai pôr a resposta na internet ele vai pôr o cheat code que alguém vai conseguir pegar só que o interessante foi o seguinte a gente descobriu a média de usuários da última edição do Vivo em Ação foi de 3 milhões e 200 mil usuários a comunidade no Orkut tinha 15 mil pessoas por mais que esses 15 mil estavam dando resposta para outros 50 mil acabava sendo um número pouco significativo porque a galera realmente acabava consultando porque aí veio um ponto chave como o jogo era mobile às vezes o cara não estava com a internet fácil para acessar o Orkut então ele olhava meu quanto que eu vou pagar nisso aqui 30 centavos tá vou mandar e consultar né então acho que assim é um pouco também fazer o que é mais importante a medida foi essa meu deixa o cara colocar a resposta lá porque a galera comentando o jogo também é positivo para a marca também é extremamente relevante o final da brincadeira cada capítulo que você terminava você ganhava um cupom para sorteio virtual então assim por mais que o cara robe assim a Vivo tá falando da marca dela a questão lá do envolvimento do cara com a marca Vivo isso tava muito claro no jogo né vender o serviço era uma consequência ensinar o cara a usar o serviço era uma consequência mas a questão era o envolvimento com a marca mesmo nessa história é um caso que eu me lembro da galera que punha respostas aí o pessoal entrava lá mas assim se é muito grande o escopo do negócio eu acho que não é uma coisa que interfere eu acho que assim inevitavelmente qualquer coisa que você envolve um jogo de pergunta e resposta ou alguma coisa que o cara tem que achar primeiro não dá alguém vai pôr a resposta na internet é inocente da nossa parte achar que não ah não vou proibir não, não vai deixa os caras falarem porque isso é legal no final das contas por mais que as pessoas estão dando respostas estão falando da tua marca estão falando do teu jogo eu acho que isso também faz parte desse engajamento faz parte desse envolvimento porque meu queira ou não o cara que ele colocava as respostas do jogo ele era um cara que ele fazia um puta serviço de graça pra Vivo porque ele jogava o jogo inteiro ele comentava capítulo por capítulo devia ser um cara muito ocupado devia ser um cara que ele tinha muito o que fazer na vida ele pegava ele colocava ele comentava não, nessa parte você tem que fazer não sei o que era uma narrativa empolgada do cara ele estava extremamente envolvido ele era o detetive do Vivo em Ação naquele momento mas é um ponto que eu acho assim é ponderar o quanto isso prejudica ou não mas que eu me lembro de bate pronto esse caso mas fim terminamos nosso tempo galera brigadão valeu todo mundo que está aqui mais uma vez muito obrigado Edu pessoal da Campus Party muito obrigado aí pelo convite por tudo e só pra quem quiser também pegar de novo e-mails aqui deixa eu colocar pra quem não pegou ops tá aqui pra quem quiser pegar manda e-mail pra mim me adiciona no Facebook e a gente vai papiando em outras plataformas quem quiser esse material também eu vou eu acabei esquecendo eu vou colocar no slideshare também depois quem quiser pegar pega lá tem tudo no meu blog e no meu site manda e-mail também que eu mando direto por e-mail pra quem precisar valeu brigadão